Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. A Chocolatado Santo André, gostoso, saudável, agora também em novo pote e refil. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estile, de coração para você. Boa tarde, Tapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, ao vivo dos estúdios da TVI, para o canal 99 da NET e para o site tvitap.com.br. Repetindo, tvitap.com.br. Sexta-feira, 26 de julho de 2013. O tão sonhado final de semana chegou para você, trabalhador, que irá passar um final de semana frio em nossa cidade. Hoje, sexta-feira, a temperatura agora em Tapetininga, segundo o site Climatempo, marca 13 graus. Mas para amanhã, o tão sonhado sol irá sair e a temperatura média durante o dia será de até 18 a 19 graus. E também no período da noite, a temperatura vai estar mais amena. Hoje nós vamos receber aqui no programa o pessoal do Procine. O pessoal está chegando aí, está arrumando as suas coisas, que foi um projeto que aconteceu aí, realizado em parceria da Secretaria da Educação, com o projeto Proac, incentivando o cinema em nossa cidade. Mas também, nesta sexta-feira, é dia de jornal Correio de Tapetininga nas bancas. O jornal Correio de Tapetininga que destaca aqui em suas manchetes. Prefeitura tem 110 milhões em caixa. Gestão possui 21 milhões em conta-movimento, mais de 36 milhões em verbas especiais e 51 milhões em créditos vinculados. A outra matéria de capa aqui que ilustra o jornal diz, ensino é bem avaliado, mas saúde é reprovada no município. A outra manchete é, Bolsa Família injeta na cidade 11 milhões por ano. E a outra matéria, né, dando continuidade a essa semana fria em Tapetininga, né, semana que tivemos que sair de nossas casas com casaco, tivemos que sair bem agasalhados para não passarmos frio, diz, E Tapetininga amanheceu com temperatura mais baixa do ano e esteve entre as 10 cidades mais frias do estado de São Paulo. E também falando de Correio de Tapetininga, ontem o prefeito de Fiore, né, realizou também mais uma reunião do conselho diretor e na Câmara Municipal ele teve o veto derrubado, né, o veto relacionado à questão do bônus que será pago aos funcionários públicos municipais, né. Parece que houve uma certa truculência entre o secretário Geraldo Macedo e o pessoal lá do Bispo André, o vereador Marcelo Nanini, mas essas notícias aí de política serão discutidas com o meu grande amigo Gustavo Gurgel que comanda a nave Cidade Livre que começa a partir das 18 horas aqui na TVI. O pessoal aqui do Procine chegou, eu vou aproveitar e chamar os nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já! Retura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o Cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. A Master Serve tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsa Cré. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsa Cré, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Tá todo mundo dizendo que a Estile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Estile. Gente, por falar em look, olha-se aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Estile, tá na rua. O que é o professor? Maestro Pereira. Maestro Pereira. E? Qual que é o nome dele? Está ao vivo, Maurício. De Ipanate. Voltamos em Tapetininho com mais um bloco do programa Telescópio. Peço desculpa a você, telespectador, que estava pegando aqui umas informações aí com o pessoal do Procine. Mas agora vamos conversar aqui com o Márcio WM e com o Caio, né, que estão aí participando do projeto que iniciou na última segunda-feira e termina hoje. Caio, esse projeto Procine, né, foi uma parceria com o programa do governo estadual. Queria saber como é que foi essa ideia, como é que nasceu o projeto. Pois é, muito bem. Boa tarde, Maurício, telespectadores. Na verdade, assim, você até falou que o projeto termina na sexta, né? Na verdade, a gente começa a... o que termina na sexta é o curso, né? Mas o projeto, ele está com toda a efervescência e é muito feliz ver diversas pessoas aí ligadas às artes, ligadas a uma série de diferentes áreas que se apropriaram durante a semana do espaço e que vão continuar, né? A gente está muito feliz que hoje, sexta-feira, é o encerramento do curso, mas que o projeto Procine aqui em Tapetininga vai ter uma vida muito longa. Assim, esperamos. E o projeto, ele nasceu a partir do programa de ação cultural, PROAC, do governo do estado, né? Então, é uma parceria com o patrocínio da Duratex e a rede do CARI, que organizou toda essa estrutura, idealizou o projeto. E a gente pôde aplicar, vem aplicando, né? A semana passada aconteceu o curso de introdução ao cinema em agudos. Essa semana, durante toda a semana, em Tapetininga e semana que vem estaremos em Botucatu. Então, é um curso... na verdade, a gente chama de vivências, aí são vivências, né? De vivências audiovisuais, que passam por questões teóricas da história do cinema, de noções teóricas, teoria da montagem, teorias... Teorias... é uma... aprendizagem do roteiro, da execução na prática também. Então, é um curso que procura contemplar as diversas etapas da realização audiovisual. No entanto, o projeto Procine, ele... na minha opinião, é muito feliz em sua abrangência, porque além de privilegiar o Procine, ele está instalado, né? Não posso esquecer disso. Quero agradecer também à Secretaria de Educação de ter acolhido a nossa banca lá do Procine, né? Quem passar por lá vai conseguir ver que é exatamente uma banca, né? Que se abre e desce um projetor lá e temos um cinema disponível. Então, o projeto Procine, ele está funcionando na Secretaria de Educação, ele contempla um acervo de livros sobre teoria do cinema, história do cinema, livros com roteiros, livros de dicas práticas, né? Como fazer cinema. Ele contempla um acervo de filmes muito clássicos, filmes importantes na história do cinema, para qualquer um que queira se iniciar, para quem é cinéfilo, para quem tem interesse na área. E contempla também uma ilha de edição e duas câmeras e alguma estrutura básica para que o pessoal de Itapetininga possa se apropriar dessas ferramentas e dar continuidade na produção audiovisual, né? Caio, só interrompendo um pouquinho você, como que vocês escolheram a cidade de Itapetininga para estar participando desse projeto? Sim, pois é. Isso é uma relação direta aí entre a Duratex, né? Que nos financiou, que decidiu investir nesse projeto de educação audiovisual. E a Duratex tem uma relação com a cidade de Itapetininga, tem uma relação com a cidade de Agulhos e de Botucatu. Então, é assim que, por uma felicidade aí do destino, a cidade de Itapetininga foi contemplada. Qual que é a sua experiência na área de cinema? Pois é, eu esqueci de falar da nossa contribuição enquanto professor, estou eu aqui também, o de Ipanate, e também o Jotabec, que é nosso terceiro camarada aí, que essa semana não esteve por aqui, mas vai estar em Botucatu. Então, nós temos uma atuação no mercado de cinema e audiovisual de São Paulo. Temos uma produtora, a Artma Filmes, né? No entanto, participamos muito de atividades educativas, né? De cunho de arte e educação. Então, eu tenho um trabalho mais particular com audiovisual e comunidades indígenas, cada qual lá tenta se completar, né? Nós somos em três na produtora. Eu tenho, eu, a minha formação é em audiovisual, estou cursando doutorado na USP, na ECA, em Ciências da Comunicação, que é uma perspectiva mais teórica. O Di, nosso amigo diretor de fotografia, já tem uma experiência mais prática, tem um mestrado, é um mestrado prático em direção de fotografia em Madri, né? E o Jota também, que acabou não vindo para Itapetininga, mas também está mais ligado a uma tradição acadêmica. Quantos alunos hoje estão participando desse projeto? Quantas pessoas participaram toda essa semana? Maurício, por volta de 25 pessoas, né? Alguns momentos oscilando. A gente teve, para mim, a experiência começou a se tornar efetiva do ProCine logo no primeiro dia. As pessoas comentando da experiência, do que conheciam do audiovisual, do ponto de vista histórico, na cidade de Itapetininga. E, de repente, na terça-feira, estava lá o doutor Roberto Hungria, agradeço ele, inclusive, se estiver cá nos assistindo. Presidente do MIS, né? Que é o Museu da Imagem e Som de Itapetininga, que ainda não tem uma sede, mas que eu acho que o ProCine pode vir a somar no intuito de uma política de se pensar o audiovisual, ou o histórico audiovisual da cidade, né? Então, a gente já teve no segundo dia de curso, teve essa oscilação, né? De repente, o doutor Roberto estava lá com uma presença muito grata, né? Uma disponibilidade muito interessante de partilhar um acervo que é do MIS e o projeto já acontecendo na sua efervescência. Então, alunos, propriamente, foram 25 durante a semana. E um dos alunos presentes lá é o meu amigo Márcio WM, que também é produtor musical, aí também está com um trabalho novo de música, que veio aqui, né? Falando boa viagem aqui no programa Telescópio. Como que você ficou sabendo do curso, Márcio? Cara, eu fiquei sabendo através da Secretaria de Educação, que eles anunciam tudo na rede social e eu acompanho, né, cara? Eu tenho essa participação bem ativa, assim, que acontece na cidade e tal. E eu fiquei sabendo através da rede social da Secretaria e achei o máximo, né, cara? Que esse aprendizado inclui muito, assim, no que eu venho fazendo há tempos, assim, sem a teoria, né, cara? E eu achei importante, assim. Eu tive a oportunidade de hoje estar visitando o projeto, né? E percebi que tem pessoas de vários setores, né? Tem o pessoal do teatro, tem o pessoal, você que é da música, o pessoal do hip hop, bastante pessoas, né? E vocês estão produzindo também um vídeo, né? A gente vai falar mais daqui a pouco sobre, mas qual que é a importância aí desses diversos agentes culturais que tiveram presentes aí no Procine? Então, na verdade, cara, hoje é o quinto dia, né, cara, de curso. Eu cheguei a uma conclusão pessoal que o cinema é o ramo que mais une as artes, né, cara? Tem a sonoplastia, tem os atores, tem o cinegrafista, tem o editor, tem... Então, pô, tem tudo a ver, né, cara? E é muito importante, assim, você ter um espaço com material digno de você fazer um trabalho digno também e ter um espaço para estar todo mundo ali debatendo sobre o trabalho, né? Então, eu vi numa sala ali hoje um diretor de teatro, um músico, um maestro, um roteirista, isso aí é algo que é um pouco inédito, Itapitininga, né? Porque cada um está no seu canto e tal e a gente sempre batalhou por um espaço para a gente estar junto ali, junto, sentar com o material na mão. Então, acho que aconteceu, né, cara? E o lance dos filmes, falando por mim, assim, foi uma experiência muito legal. O convívio... Porque, assim, você não consegue fazer nada sozinho, cara, e eu aprendi muito nessa semana que cada um tem que desenvolver a sua função, cada um é apto a fazer uma função e um depende do outro ali dentro do trabalho, né, cara? Caio, vocês uniram nesse curso atividades teóricas, né, como você bem citou, e atividades práticas, né? Qual que é a importância de estar passando essa base aos alunos? É, veja, Maurício, eu acho que todo o curso, toda a prática educativa, por assim dizer, não pode contemplar só uma dimensão teórica, né, nem só uma dimensão um pouco prática, né? Então, eu acho que o que a gente conseguiu refletir essa semana, é claro que são cinco dias, né? E o ideal é que essa... que, de novo, insisto na coisa da apropriação, né, do... a sociedade civil se apropriando desse projeto do Procine, a partir de agora, então, que a ideia de cursos, de grupos de estudo, né, de exibição, de cineclubismo, que fiquei sabendo durante a semana também que já existem cineclubes, que é uma tradição muito interessante, já existem aqui em Tapetininga, né? Então, a gente chega à conclusão que essa dinâmica que é a princípio teórica, nós iniciamos com uma carga bastante teórica, uma reflexão muito interessante, mas eu acho que está exatamente na fala do WM, né, porque foi uma felicidade enorme encontrar muitas pessoas em Tapetininga que já tinham uma atividade prática audiovisual, já tinham curtas-metragens... E certos conhecimentos, né? Sim, tinha um conhecimento que era muito prático, muito intuitivo, muitas vezes, e que é uma área absolutamente aberta a isso, né, a experimentar, a jogar jogando, né, para se aprender a jogar jogando, e que é muito interessante. No entanto, a gente, nessas vivências, gosta de voltar à reflexão, à contemplação, o que estaria mais ligado à tradição da teoria, justamente porque é uma forma de refletir sobre o que os outros fizeram também, né, então, dentro da história do cinema, que não é uma arte nada recente, e que é uma, como o WM falou, é absolutamente interdisciplinar, né, que pode promover encontros entre diversas áreas, é muito interessante esse momento singular de uma contemplação mais teórica, né, de questões filosóficas, de questões históricas. Mas, nesse contexto que você está falando, teórico, também passou-se por um ensinamento aos alunos sobre enquadramento, manejo de câmeras, iluminação... Sim, é uma dimensão prática e teórica, né, então, os exercícios, por exemplo, da montagem, né, exercitávamos diferentes formas de montar, né, desde a tradição do cinema clássico, com a questão do raccord, a questão da naturalização do processo filme, com uma montagem muito pouco perceptível, até experiências que eram mais ligadas à tradição do cinema construtivista soviético, então, uma montagem muito evidente, né, então, essas dinâmicas eram vivenciadas com experiências práticas, exercícios ao final do dia, né, e depois utilizamos, principalmente, o final da quarta-feira, da quinta e hoje, o dia todo, para, na quarta-feira, os roteiros já foram todos definidos, né, veja a dificuldade de que é se dar conta de uma complexidade, todas essas questões em uma semana, né, mas a felicidade é de conseguir, numa quarta-feira, ter dois roteiros, né, e um terceiro ainda surgiu ontem, na quinta, né, e dois curtas gravados na quinta-feira, né, com todas as cenas decupadas, diretores, roteiristas, toda uma equipe, uma divisão de uma equipe técnica, que contribuiu muito, cada um com a sua experiência, e aí, na sexta, vamos, provavelmente, hoje, ter dois filmes montados, se não três, né, e isso é muito interessante perceber a pluralidade, porque temos um filme de stop motion sendo feito, né, de animação, uma técnica do stop motion, que está sendo feito por duas das meninas que estavam lá, que participaram de uma equipe, de repente, elas falaram, mas a gente também queria fazer um stop motion, será que é possível? Claro que é, né, orientamos na medida do possível, mas, de repente, você vê, a coisa já está acontecendo, não depende nem tanto, né, dessa dinâmica aluno-professor, as coisas estão começando a fervilhar, estão começando a acontecer. Os filmes que já estão sendo montados, as equipes já estão conversando, não, mas eu quero filmar também uma outra ideia, né, eu quero isso, isso e aquilo, poderia melhorar isso, então, a atividade de fazer cinema é uma atividade de reflexão permanente. Márcio, você que é aqui de Tapitinga, trabalha bastante essas questões culturais na nossa cidade, né, importante um espaço novo como esse, principalmente, né, para os artistas independentes, também, né, para o pessoal das comunidades aqui de Tapitinga, eles terem a oportunidade de um espaço, além de um espaço com material e um conteúdo a se produzir arte. Cara, é muito importante, cara, a gente, tipo, a gente sempre batalhou, né, cara, por um espaço, assim, na verdade, até hoje a gente fez, faz, né, assim, basicamente, não sei se é o termo exato, mas a gente faz com sucata, cara, então, você que conhece o, já, a própria TVI exibe os meus videoclipes artesanais, por exemplo, é tudo filmado com celular, com camerazinha, né, meu? Então, hoje, a gente, você ter esse recurso de você trabalhar com uma câmera profissional, cara, com um computador que não vai travar enquanto você está editando, e você ter uma dúvida, você ir lá na bancada e pegar um livro, e ler, e aí você está do lado de pessoas que também estão interessadas na mesma coisa que você, então, isso é importante, porque eu acho que é uma coisa inédita, aqui em Tapitiniga, tá ligado, que a gente estava conversando, porque o que a gente vê muito aqui é açougueiro trabalhando na função do médico, o cara que não tem nada a ver com cultura trabalhando na cultura, então, acho que eu sou um dos multiplicadores do projeto, então, quer dizer, eu vou estar ali a semana toda, tipo, eu e mais quatro, mais três pessoas, tá ligado? Então, a gente vai estar ali, então, o que eu quero dizer com isso tudo, resumindo, assim, que tem pessoas da cultura, da arte, para trabalhar com arte, entendeu? Tipo, é esse negócio, e eu sempre frisei o lance da arte marginal, então, tem tudo a ver, cara, eu faço arte há 17 anos na parada, e o Lucas Bonini também, o cara faz teatro, tá ligado? Inclusive, ele dirigiu um dos curtas aí que o Caio falou, então, cara, está tudo dando certo, assim, inédito, Tapitiniga. E esse conhecimento, então, no seu caso especificamente, vem a somar no seu trabalho? Total, cara, total. Então, em breve, teremos novos vídeos do WM aqui na TV. Não só do WM, enquanto um monte de talentos aí que tem em Tapitiniga, que nunca foi revelado, assim, tá ligado? Nas comunidades, né, nas próprias, que nem você disse agora, nas comunidades, por exemplo, o Tabuãozinho, que é um bairro aí que vocês, que o pessoal do ASA, da Aliança Sociobiental, vai exibir um curta hoje, né, cara? Opa, é emoção, quando fala de cinema, a gente fica um pouco emocionado, derruba até o nosso arte. Tudo bem, é um antichoque, é parado. Então, e tem muita arte por lá, cara, então, a gente não pode se basear a cultura só no centro aqui, né, cara? Eu acho que o que seria do centro se não fosse a periferia, né, cara? Ali seria um coração para disseminar esses tipos de... É, muita coisa. E vai estar aberto a todos, assim, ó, todo mundo que se interessa de verdade, que ama a arte de verdade, vai estar lá. Caio, o WM citou muito bem também a questão, né, de trabalhar com materiais, pelo menos assim, de ponta, né, para a produção, mas também é possível, né? Hoje, com as novas tecnologias, com esses celulares modernos, com equipamentos talvez não tão potentes, mas eficientes tão quanto, né? Depende muito também da questão da pessoa, de você incentivar a pessoa a produzir o audiovisual, tendo em vista que é o mercado que está presente hoje. O mercado fala-se da questão de produzir e de consumir de forma amadora, como o YouTube, o WM, né, outros... Veja bem, Maurício, acho que é... De novo, acho que o grande ponto interessante desse projeto é uma capacidade de organização, né, mais do que... Eu sei que o WM tem uma tradição de vídeos aí, quase que chamaria, com o perdão da palavra, mas de caseiros, apesar de toda a vontade, né, de já uma reflexão... Clipes que são, inclusive, muito interessantes, que a gente exibiu as produções lá do pessoal que já tinha durante a semana, e que é o espírito do tempo, né, dos nossos tempos de poder, felizmente ter celulares aí que registrem, muitas vezes até com uma qualidade interessante. No entanto, acho que a coisa... Na verdade, nós não temos lá equipamentos de ponta, pensando uma estrutura de mercado, né, pensando uma estrutura talvez de profissionalização. O que temos é a capacidade de unir exatamente o que o W falou e o que eu vim endossando, que é um acervo de filmes e de livro, né, e uma possibilidade de exibição, de uma reflexão permanente, e também de um equipamento que ele é... Ele está num nível adequado para esse primeiro estágio de experiência audiovisual, de pessoas que muitas vezes vão sair de um pulso extremamente criativo, mas que só tem um celular, eventualmente, né, ou que só tem uma câmera muito simples de registro, ele já passa a ter contato com uma ilha um pouco mais interessante, né, com algumas possibilidades de desenvolvimento um pouco mais interessante. Mas tudo isso que a gente está falando vai de encontro com uma dimensão que também foi muito valorizada, e por sinal, Itapetininga, fiquei feliz de perceber isso. Todas as pessoas que estavam lá tinham uma compreensão política num bom sentido da coisa, né, não de politicagem, mas uma compreensão política da sua ação, da função social do que estavam fazendo, uma reflexão muito interessante sobre isso, né. Inclusive, o Lucas não poderia deixar de dar o recado aí, vai acontecer uma reunião, né, Lucas, de... Me corrija, dia 3 de agosto, para uma discussão sobre o fundo... Os parâmetros do audiovisual para a cidade, né. Então, isso é legal, que também foi muito falado lá durante o Procine, o Lucas endossou, o Lucas Bonini, que tem uma atuação já no audiovisual, fez outros cursos, é do teatro. Então, ele endossou durante a semana, que é essencial para quem está pensando em fazer audiovisual, para quem está pensando em refletir o audiovisual em Itapetininga e região, que participe também dos órgãos públicos aí que vão poder financiar, que vão poder criar incentivos, né, ou estruturar a coisa. Então, essa dimensão política que, no plano técnico, está também na possibilidade democrática de acesso, de fazer um filme com celular, de fazer um filme de baixo orçamento, também está numa preocupação um pouco mais de atuação, né, não aí só no audiovisual, mas de ocupar esses espaços políticos, públicos, né, e reivindicar. Então, a ferramenta audiovisual, ela vai de encontro a isso. Às vezes parece que a gente está num discurso muito cinema, né, ou a teoria do cinema, uma coisa... É algo acessível, né, algo... É algo absolutamente acessível, absolutamente acessível. Inclusive, durante a semana foi muito falado em criar projetos para que as escolas também se apropriem, escolas de educação básica, se apropriem do espaço do Procine, né, e é muito bonito já começar, já ver isso acontecer. Ontem, acho que se a gente não chegasse no momento e falasse assim, ó, por hoje já deu, pessoal, não vai dar mais para continuar. Ou o pessoal, acho que viraria a madrugada lá, montando, né, e é muito bonito ver isso porque é uma paixão, é uma paixão que muitos já tinham e que o Procine, ele só veio para, talvez, organizar a coisa, né, uma espécie de um catalisador que está colocando a galera do teatro em contato com a galera da música e a galera do... o pessoal que faz animação, né, então, felizmente, nesse espaço, essas vozes conseguiram se encontrar e estão surgindo diálogos muito férteis, muito interessantes. Maravilha. Antes, damos continuidade ao bate-papo aqui com o Márcio WM e com o Caio nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Está todo mundo dizendo que a Estile tem a moda que saiu das passarelas e está arrasando nas ruas. Então, vamos conferir os melhores looks que você encontra na Estile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Está na moda, está na Estile, está na rua. Você sabia que a Unimed Tapetininga tem a melhor qualidade de imagem em tomografia multi-slice, ultrassom, radiografia, mamografia e eletrocardiograma? Unimed Tapetininga. Tecnologia e precisão nos diagnósticos por imagem. Voltamos em Tapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo, Lojas Estile e Café Santo André. Vamos aos lembretes dessa sexta-feira, né? Acontecerá hoje na Câmara Municipal, no Plenário, Humberto Pelegrini, a Academia Itapetiningana de Letras, convida a todos para uma sessão solene de novos acadêmicos. Eu sei que o meu amigo Hélio Rubens é um novo acadêmico aí. Parabéns ao Hélio Rubens, que irá participar também desse trabalho. Também haverá, começa hoje também, dia 26, lá na nossa querida cidade vizinha, em Alambari, a Festa do Bom Jesus do Alambari, a Festa em Louvor em Bom Jesus do Alambari, que começa hoje no dia 26 e vai até o dia 6 de agosto. Então você, Itapetiningana, que nos assiste, vá até Alambari, vá lá comer um bolinho de frango, vá lá assistir à missa e participar dessa festa que é tradicional na nossa cidade. Nesse segundo bloco aqui, agora eu recebo o maestro, né? Você é o maestro? Maestro Pereira. Maestro Pereira, que também está trabalhando com o pessoal junto no Procine. Professor, bem-vindo ao programa Telescópio. Agradeço a sua abertura de espaço. Você esteve no Procine, que vai ser uma sede efetiva em Itapetininga, e também tem a sua história no audiovisual, parabéns pela sua história, bastante interessante, que poderá ser inserida não só no município, mas como exemplo para o nacional, porque no trabalho que você desenvolveu, ainda há pouco estudo acadêmico, né? Então nós contamos com você também desse lado. Seremos parceiros. Parceiros. Eu sou tutor presencial da UFSCar aqui de Itapetininga, no curso de Educação Musical à Distância. E como tutor, eu fiz os cursos da UFSCar e criei um curso independente de música nas escolas, na plataforma Mudo, que é uma plataforma de ambiente virtual de aprendizagem. Então, através desse curso, todos os alunos das escolas de Itapetininga podem ter 100 atividades de aprendizagem musical numa plataforma nova, numa nova tecnologia, preparando a criança e o jovem para esses novos formatos, para essas novas tecnologias. E não poderia deixar de participar desse movimento de audiovisual, que o Procine, a Duratex, traz a Itapetininga, Botucatu e Agudos. Professor, o senhor citou, né, nessa introdução de novos elementos lúdico-pedagógicos aí no processo de educação. Falta ainda isso colocar mais nas escolas, cinemas, músicas, fazer um espaço mais de arte, principalmente nas escolas públicas, nas escolas dos bairros, da periferia, onde há essa carência cultural. A escola brasileira, no geral, não incorpora novas metodologias, novas tecnologias. Se nós formos observar, quando houve acesso da televisão na escola, com a TV escola, que era uma grande, e é uma grande fonte de conhecimento e tecnologia, a televisão não vingou na escola. Vingou. Depois veio o CD e o DVD, que foi inserido como material de recurso de aprendizagem. Existe o CD e o DVD na escola? Quer dizer, a escola é um pouco resistente para as novas tecnologias. E esperamos que a educação à distância incorpore o cinema, como bem disse o Márcio, o WM, é que o cinema consegue congregar todos esses novos mecanismos. Na questão da EAD, o cinema entra como elemento estético, como elemento de configuração, de mostrar o processo da aprendizagem. Então, acredito que as escolas podem e devem se atualizar. Quando se tem uma possibilidade de ter um polo da UFSCar, da UNB e o Procine da Pitininga, e tem pessoas trabalhando super atualizadas nesse processo, as escolas não podem deixar de fora. Seria uma agressão não utilizar o potencial que existe na cidade, que é o potencial, que é a faixa em que coloca a Pitininga atualizada com o mundo. O WM citou uma questão, eu ia perguntar para ele, mas aproveitando, eu passo a pergunta ao senhor. É a questão do multiplicador. É importante hoje esse papel, como disse bem o Caio também, de formar essas pessoas, esses multiplicadores, e que eles levem, às vezes, esse conhecimento que as pessoas... Está tão fácil, mas apenas basta despertar nelas? Certo. É, o processo de multiplicador é um processo social e de cidadania e de solução. O multiplicador que nós tivemos, os 25 alunos podem ser incorporados em qualquer sala de aula. Eu sou professor no conservatório desde 76. E conhecendo o potencial desses rapazes, todos contando apenas a sua vida, como eles aprenderam, como eles sentem, como aquele trabalho lhe deu identidade, já vai ser um excelente exemplo para todos os meninos e jovens de Itapitininga e do Brasil. Caio, o mundo hoje é audiovisual? Eu acho que o mundo... O mundo é, sempre foi audiovisual, e não só audiovisual, mas a experiência estética sempre editou muito as nossas vidas. Infelizmente, pensar a história ocidental, não sei se felizmente ou infelizmente, mas temos uma tradição muito forte em traduzir as nossas sensações, as nossas experiências estéticas para o texto. Isso, do ponto de vista filosófico, criou alguns problemas históricos em relação à compreensão audiovisual do mundo. Se lidamos com culturas mais orais, de tradição oral, a expressão, a forma de compreender o mundo é muito audiovisual, por assim dizer, é muito cinematográfica. Ainda que o cinema seja um espaço de encontro, de diálogos entre também a tradição escrita, a matriz verbal, e assim por diante. No entanto, eu acho que o mundo sempre foi audiovisual, mas é cada vez mais audiovisualizado, no sentido que cada vez mais as pessoas têm uma prática cotidiana de reflexão audiovisual, não só no sentido clássico da comunicação, onde temos uma larga tradição da televisão, entre quem produz, de fato, produz o repertório audiovisual, quem organiza esse repertório, numa estrutura do emissor e as pessoas que vão assistir em casa, o receptor. Então, o mundo foi organizado há 50, 60 anos por esse imaginário simbólico, essa forma de produção que é da TV, e antes disso do cinema. No entanto, o mundo torna-se cada vez mais audiovisualizado, no sentido que a cadeia da emissão é cada vez mais diversificada. Então, temos hoje, por exemplo, diversas curtas-metragens sendo feitas em tapetininga e que podem ser disponibilizadas em uma plataforma digital. Então, as reflexões audiovisuais que sempre tivemos, no entanto, as recebíamos por uma incapacidade técnica, talvez, uma falta de acesso aos meios, hoje os meios estão muito mais acessíveis e muito mais disponíveis à beleza, à singularidade dos saberes locais. Então, a tapetininga mostrou muito isso para a gente durante a semana, a agulhos também já havia mostrado, a riqueza das histórias locais, que até então, a gente pensa audiovisual, o que é senão o violeiro de uma cidade no interior de São Paulo, senão uma espécie de cineasta que registra o seu cotidiano a partir da moda de viola. Então, esse pensamento já nos é latente. Então, quando os meios se tornam muito mais acessíveis, os filmes começam a acontecer. Basta uma questão de organização, de pequenos empurrões, de encontros, de diálogos que podem ser proporcionados. Essa cadeia de emissão que o Caio bem explicou para nós, professor, ela é, melhor dizendo, ela foi democratizada agora com o advento da internet? É relativamente democratizada, porque ainda todos são vistos como consumidores. Todo mundo quer o livro pronto, quer o vídeo pronto, e não se preocupa em produzir materiais a partir dessa tecnologia. Então, acho que só será democrático quando cada pessoa tentar escrever o seu livro em vários formatos, desde com o barro, com o dedo sujo de barro, até no seu celular. Por que as escolas ainda não souberam inserir o audiovisual? O audiovisual. O celular. O celular é uma fonte de aprendizagem imediata. Eu dou aula no conservatório, eu falo, nós vamos tocar a Sinfonia 40 de Moussa, o aluno, quando se termina a frase, ele falou, aqui está a fila harmônica de Viena tocando, por que a escola reluta tanto e acha e não consegue disciplinar a utilização do celular? Por que o celular é feito só para mandar mensagens entre pares? O celular é um acesso multifuncional. Além de não inserir no seu ambiente de educação, eles são repudiados. Então, nós estamos antevendo aqui nessa reflexão na hora do almoço que nós podemos correr o risco do celular passar e aparecer uma nova tecnologia mais evoluída e mais funcional e mais disponibilizada e não ter sido utilizado como fonte de aprendizagem. É trabalhar toda a potencialidade. Esse é um problema, Caio, às vezes, que ocorre? Você que é um estudioso e entende bem nessa área. Veja, Maurício, a pergunta anterior, muito interessante, o mundo é mais audiovisual hoje, e a minha resposta, muito mais no sentido de, talvez, entendê-lo como mais audiovisualizado, veja a questão das crianças, como o Pereira está falando, a questão da utilização do celular em sala de aula, qualquer nova tecnologia. Vejo muito, pensando a partir da educação, que as nossas tecnologias trazem um medo enorme nos professores, e muitas vezes professores entusiastas, que saem da escola, vão ver mil vídeos no YouTube, vão usar redes sociais, redes sociais digitais, porque o conceito de rede social é muito mais abrangente, e que já tem uma prática efetiva no seu cotidiano, mas que, no entanto, não introduzem isso na sala de aula. Claro que pensando de uma forma muito generalizada, existem casos muito interessantes, experiências muito interessantes, que a gente precisaria gastar muito tempo aqui para falar sobre isso. No entanto, veja você que cada vez mais as crianças vêm nascendo e, de certa forma, absorvendo essas tecnologias que são práticas do seu tempo, cada vez mais as crianças já nascem com o pensamento de um conceito que o audiovisual, o cinema, organizou, a partir da sequência, justaposição de imagens, as crianças cada vez mais sabem montar filmes, sabem até de forma por aplicativos de celular ou por programas muito simples e acessíveis de computador. As crianças já numa intuição muito sensória, muito numa percepção de um repertório audiovisual que já é adquirido desde que sai da maternidade ou antes disso, se quiser. Então, as crianças já têm uma prática muito eficiente. no tocante audiovisual. No entanto, essas tecnologias, como causam medo, muitas vezes os professores deixam de se encantar pela beleza que elas podem trazer e usar esse problema de uma forma educativa. Então, eu acho que isso que o Pereira está falando e um pouco do que eu falei, que é a nossa tradição de olhar sempre para a escrita como forma de produção de conhecimento. nossa noção ocidental de conhecimento se organizou dessa forma, com muito prejuízo para as comunidades de tradição oral, para a oralidade, que sempre teve uma forma de produção de conhecimento que valorizava a transmissão oral, do saber. Nós privilegiamos muito a dinâmica ainda que é a do livro como lugar máximo do saber. Do letramento. Do letramento. O que, a meu ver, não estou aqui fazendo nada contra o livro. O livro é fundamental para qualquer sociedade. É uma forma muito interessante, é algo clássico, não se trata de negar isso, mas trata de incorporar nos processos de educação a margem, o que está além disso. Até porque é interessante essa colocação, até o professor pode salientar melhor para nós, que nós, como sociedade, falando dos brasileiros, nós pulamos essa etapa do letramento, logo com o advento da popularização da televisão, que acabou deixando uma lacuna no letramento, no qual alguns especialistas defendem que ela pode ser preenchida na forma de conhecimento crítico através do audiovisual. Eu concordo plenamente. O MIT, que foi uma instituição internacional, criou o computador em que muitos dos criadores do computador dizem que os jovens, as crianças, não vão precisar aprender a ler e escrever tradicionalmente. Há uma nova maneira de ler, há uma nova maneira de escrever. O videoclipe que faz sucesso com o jovem tem uma outra linguagem, aparece mil imagens por segundo e o jovem consegue ler mil imagens em um segundo e um minuto. e depois se você fica numa relação com o jovem, com a criança, que fica uma imagem só durante 50 minutos, é muito complicado. Mas, eu volto para um enfoque sociológico ou político com a devida humildade, dizendo que as novas tecnologias terão sucesso ou solução quando for feita em equipe, quando for feita coletivamente, em que o conhecimento de cada um, a percepção de cada um vai dar a grandiosidade do que foi experimentado, do que foi aprendido, do que foi proposto. Então, o catedrático que nós temos um representante da USP aqui, que reluta um pouco com as novas tecnologias, porque as novas tecnologias vão mudar o formato da universidade. A universidade não vai ter mais aquela arquitetura. E se nós formos pensar em tecnologias, as periferias criam casas, criam soluções que são novas tecnologias, novas maneiras de morar. Não é só... paradigmas, que o senhor bem citou, paradigmas que muitas vezes estavam só na academia, né? Exatamente. É isso, né? Trazendo para o cinema, hoje, qualquer um, independente da forma, independente da maneira que se vá construir, consegue fazer uma obra audiovisual. Exatamente, porque ele nasceu com a televisão. edição de imagem acontece a cada segundo. Então, ele sabe editar na vida cotidiana daquela maneira. Hoje, passa uma... Antes, no tempo do meu avô, vou imaginar agora, passava uma carrocinha, meu avô seguia a carrocinha pela rua até ela aparecer e ia até o final. Hoje, na rua, passa cem carros e o jovem percebe, os seus cem carros, aparece luminosos, por isso que a necessidade é luminosa. Então, o jovem e a criança têm novas potencialidades que nós, adultos, não podemos tolher. Nós devemos nos unir para propiciar que eles tenham acesso. E o Procine vai fazer esse trabalho e vai fazer um link com 1920, quando Itapetininga teve uma das primeiras experiências no Brasil de filmar como era a cidade. Então, Itapetininga já tem tradição. Só que eu disse no nosso encontro que é assim, nós ficamos tão entusiasmados que aquilo traz um lado negativo, que é uma cobrança, que você não deve faltar nenhuma reunião, que só você vai ser só válido quando você mostrar o seu produto, não ficar com o produto inacabado, e estar sempre unindo-se a vários setores da cidade para que toda a cidade tenha acesso. são os mais ricos que trazem essas novidades para a cidade? Nem sempre. São as indústrias as mais ricas que trazem essas informações, essas mudanças? Nem sempre. Então, nós precisamos ter uma visão mais ampla da cidade. O Márcio da WM faz vídeos de nível internacional, é acessado no Japão. Consegue manter autenticidade, consegue manter originalidade. Aquele trabalho caseiro que você disse, e que ele disse humildemente que era assim, ele construiu durante todo, mais de uma década, comprando os equipamentos necessários, aprendeu sozinho e com a sua história de vida e da sua família, construiu produtos que coloca Itapitininga vista no Japão. Que indústria consegue fazer isso? Professor, eu quero agradecer a participação, desculpa cortá-lo, mas está aberto as portas para você, também para o Caio, para vir a gente fazer um programa falar sobre audiovisual, sobre a difusão dessa tecnologia, a difusão de outros meios também relacionados à educação, relacionados à cultura. Obrigado pela sua participação aqui no programa Telescópio, hoje por enriquecer o nosso telespectador com o seu conhecimento. Caio, também queria agradecer você por aceitar o convite aqui da TVI e estar participando. Sei que vocês estão numa correria lá, o pessoal está editando o vídeo, acredito que teve o pessoal assistindo. Um abraço a todos, não vou citar o nome de ninguém para não esquecer. volte sempre, Caio, parabéns para o trabalho. Obrigado, Maurício, e obrigado à cidade de Itapetininga que nos recebeu muito bem e que vida longa o procine aqui. Professor, obrigado. Obrigado a você, Maurício, e quero encerrar com elogio. Parabéns pelo seu histórico no audiovisual brasileiro. Você é um digno representante de Itapetininga e dos demais colegas. É isso, professor, eu agradeço, obrigado, estou começando, e estou engatinhando, tem muito que remar, como se diz. A você, Itapetininga, obrigado. Eu vou encerrar hoje o programa mais cedo ao vivo, porque o pessoal vai precisar sair, mas terá entrevista ontem com o Mário que falou sobre permacultura e outros assuntos relacionados à sustentabilidade. Amanhã também na rua Luiz Barretti haverá uma sessão no ASA, que é uma atividade socioambiental que acontece aqui em Itapetininga na rua Luiz Barretti. Vocês que estão não ouvindo podem entrar em contato comigo que vai ter uma sessão de cinema com o filme Uma Tonelada de Maracatu. Obrigado, fiquem com Deus e até segunda-feira com mais um programa Telescópio. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto